Bom dia! Estão sobrevoando as fazendas, fazendo controle. Os animais estão com medo. Os cavalinhos que ficam comendo a grama. Como é que está aqui? Está nublado. Eles controlam as fazendas uma por uma. Voa bem baixinho. Não olha, tira foto, filma e sobe. Controle total. Olha como é que está a floresta negra subindo a névoa. Típico de outono. As árvores mudando de cor. Já coloquei a comidinha dos meus passarinhos. Ainda existem rosas. Olha como é que fica. Tudo de cor diferente. as flores. Tudo é verdinho. Mas lá em cima, por que é que tem o nome de floresta negra? Porque ela é sempre escura. Preta mesmo. Até na neve. Mas as minhas plantas não deixam de dar frutinhas. Está aqui saindo mais frutinhas. Bombera é essa frutinha aqui. Aqui são um jarrinho de suculentas. Deixa eu ajeitar esse passarinho aqui que ele caiu. Esse aqui é o gato Tom. 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 Eu boto a aguinha. E boto comida para ele. Ele não é meu. Ele vem todos os dias aqui. Dorme nas cadeiras. E depois desaparece por uma semana. Depois volta. Vou ficando por aqui. Mostra meu pé de morango no meu jarro. A safra de morango já acabou faz dois meses. Mas. Ontem eu colhei cinco. Mas ainda está dando morango. Está aqui. Os morangos são pequenos. Mas ainda está florindo. Está aqui. Olha o tamanho do morango. É morango silvestre. Esse aqui é. Um pezinho de pimentão. Aliás. Tem muitos. Eu botei misturado com o morango. Mais o gato Tom. 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 Estava entrando na casa. Ele quer saber de hoje. É Tom. É Tom. Onde está. Ah Tom. Oh coisa linda. Deixa eu ver ele. Como ele é lindo. Ele é lindo. Vai para sua casa. Meu lindo. Vá. Vou sair daqui a pouco. Tchau família. Uma boa terça-feira. Para todos.